E agora nós vamos conferir o giro eleitoral pelas cidades de Parnaíba e Picos para entender a expectativa dos eleitores na reta final dessas eleições. Parnaíba é a segunda maior cidade do estado piauiense e concentramos o segundo maior colégio eleitoral. E sim, nós fomos às ruas do município saber o que os parnaibanos esperam com o resultado do pleito eleitoral de domingo, dia 6. Que as pessoas façam a reflexão, né? Que seja de maior opacidade, entendeu? Com consciência, voto certo e boa sorte a todos. Espero uma melhoria na área da educação e da segurança. Creio que com o resultado das eleições nós podemos evoluir mais ainda com relação à infraestrutura da cidade, promovendo mais ainda o progresso da cidade, trazendo investidores para a nossa cidade. Eu acredito muito no progresso e aos meus 43 anos, nesses últimos anos a gente tem percebido como parnaibana o desenvolvimento da nossa cidade. Então eu acredito que parnaíba tende a continuar crescendo com o resultado das eleições. Espero que melhore, mais do que já está. Já está bom, mas com um novo prefeito, uma nova administração, espero que fique melhor. Que o próximo prefeito faça o que esse não conseguiu fazer. Melhorar bastante a cidade em alguns aspectos e investe bastante no turismo. Como vimos, progresso para o município é o que muitos parnaibanos esperam da próxima gestão municipal para os próximos anos. Agora a gente vai lá em Picos saber do Danilo, o que os picoenses esperam do resultado das eleições e o que a gestão municipal deverá fazer nos próximos anos. Olha, Verônica, esse sentimento de progresso não é só aí em Parnaíba. Aqui em Picos, os eleitores também manifestaram esse desejo de ver a cidade prosperar em todas as áreas. São mais de 53 mil eleitores divididos em 182 sessões eleitorais para escolherem o melhor para a cidade entre 3 candidatos a prefeito e 102 candidatos a vereadores. Estivemos nas ruas e perguntamos aos eleitores o que eles desejam para os próximos 4 anos. Educação, saúde que aqui não tem no município e ajuda para o povo, para os pobres, né? Que não tem a saúde para o povo. O que é a mudança, né? Mudança de ir para frente e a gente ver que o povo, e a gente ver que o povo, que o povo está precisando da coisa. Saneamento, em primeiro lugar, na cidade que nós precisamos, é segurança e educação. Esses são os objetivos mais que preocupam a população. A gente viu um giro por Parnaíba, Picos, mas que deve refletir, representar o que grande parte da população, dos mais variados dos municípios do Piauí, acabam querendo, né? Mudança, mais atenção às causas e às áreas sociais, segurança, saúde, saneamento básico, educação, ou seja, são áreas muito sensíveis para a população. Então, independente do resultado do dia 6 de outubro no seu município, eu tenho certeza que o seu sentimento, o que você espera, a sua expectativa é de uma mudança para melhor, ou seja, você quer uma perspectiva de um futuro melhor e a gente tem que lidar com aquele desafio da descrença dos eleitores, ou seja, cada vez mais os eleitores estão tendo menos confiança na política, menos confiança nos políticos e cabe a essa classe de dirigentes tentar quebrar essa barreira e mostrar que pode fazer mais, que pode fazer melhor também pela população.